POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP E ela quer colar comigo, gosta do perigo Vem saar no pente adaptado de bandido Vem saar pros faixa, na onda do bordo Sentando lombrada, assim vai me deixando louco Sentando chapada, assim vai me deixando louco Então vai, vai por cima, então vai, vai por cima Lente na seana, toma leite de pica Lente na seana, toma leite de pica Lente na seana, então vai Então vai, vai pra cima, então vai Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana, toma Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana Palata, toma, não fala suco, não fala suco E ela quer colar comigo, gosta do perigo Vem sarrar no pente adaptado de bandido Vem sarrar pros faixa, na onda do bordo Sentando lombrada, assim vai me deixando louco Sentando chapada, assim vai me deixando louco Então vai, vai por cima, então vai, vai por cima Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana, então vai Pega açúcar por cima, então vai Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana, toma leite de pica Tente na chana Gilberto Vasconcete tá na maleça, viu? Mantém Pra bater no paredão Tente na chana, toma leite de pica Vai! Tente na chana, tente na chana, toma leite de pica A imituba Selecionada, hoje vai rolar, putaria lá em casa Sequência de macetada, na xereca da safada Sua amiga quer me dar, e calma aí bebê que sua hora vai chegar Hoje a revoada não tem hora pra acabar Sexualiza na minha vida, velha Sexualiza na minha vida, velha Hoje tu vai sentar na vara, vai quitar na vara Vai sentar na vara, na vara Hoje tu vai sentar na vara, vai quitar na vara Vai sentar na vara, na vara Lula C10, Jobs C10, é pessoa da mídia Tá batendo o faradão, afia C10 Esquece que eu tô estourando Ó E hoje é festinha reservada, vai colar só as mavadas Vai ser só selecionada, hoje vai rolar, putaria lá em casa Sequência de macetada, na xereca da safada Sua amiga quer me dar, e calma aí bebê que sua hora vai chegar Hoje a revoada não tem hora pra acabar Sexualiza na minha vida, velha Sexualiza na minha vida, velha Hoje tu vai sentar na vara, vai quitar na vara Hoje tu vai sentar na vara, vai quitar na vara Versão brasileira, Jeff Costa É pra bater ou para é dar Eu falo é suco, teu mal é válido Jeff Costa tem a senha que te deixa fraquinha Jeff Costa tem a senha que te deixa fraquinha Corta no giro, eu fico fraquinha A cara no freio, eu fico fraquinha Fico braguinha, fumando baseado Eu fico fraquinha Eu tô fraquinha, Jeffinho eu tô fraquinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, toma, só na pepequinha Gostoso, delícia Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, 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 toma Vem assim, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, 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 só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Nelson Diesel, Kelvin Diesel Os irmão Diesel tem que respeitar Falei da UCM Jeff Ficocha tem a senha que te deixa fraquinha Jeff Ficocha tem a senha que te deixa fraquinha Conta no giro Eu fico fraquinha Na cara do freio Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Toma, dá uma sentadinha Eu fico fraquinha Ai, Jeffinho, eu tô fraquinha Ai, Jeffinho, eu tô fraquinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma, dá uma sentadinha E ela gosta do sigilo, gosta do escondido Vem brotar na base que tu vai fuder comigo Ninguém sabe, ninguém estraga, ninguém vê, ninguém atrapalha É na hidromassagem que eu vou te botar com raiva Vem sentando gostoso com essa cara de malvada Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Cê que tu, cê que tu tá querendo Nós dos na base eu fudendo Vem brota, se bota, se bota, se bota, se bota Se bota, se bota, se bota, se bota Só cá dentro, vibot Tá se bota, se bota, se bota Tá se bota, se bota, se bota Só cá dentro, gostoso, é nóis fudendo Isso no seu paredão se chama Chefe Côs Decore piscinas, bora meu parceiro Flávio Paradise Recepção, minha parceira Sayonara, tamo junto Tu vai, tu as mãos é O homem do pé E ela gosta do sigilo Gosta do escondido Vem brotar na base que tu vai foder comigo Ninguém sabe, ninguém estraga Ninguém vê, ninguém atrapalha É na hidromassagem que eu vou te botar com raiva Vem sentando gostoso com essa cara de malvado Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Sei que tu, sei que tu tá querendo Nós dois na base de foder não me bota Se bota, se bota, se bota, se bota Se bota, se bota, se bota Toma Toma É só pra dentro Tu me deu um chá Um chá de xereca Eu fiquei apaixonado com o poder dessa pepeca Bandido não se apaixona Mas eu caí no golpe Brota no barraco que tu vai me deixar forte Brota no barraco que tu vai me deixar forte Eu fosse preso toda vez Só que eu cê Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu sei que o senhor nunca é xereca Me bota e me atravessa Eu sei que o senhor nunca é xereca Me bota e me atravessa Toma, 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 toma Sem passagem Soca, 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 soca Sem passagem Soca, 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 soca Soca, 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 soca Sem passagem Isso no seu paredão se chama Jack Costa A gente não tem pra confé Não tem Tu me deu chá, um chá de xereca Eu fiquei apaixonado com o poder dessa pepeca Bandido não se apaixona, mas eu caí num golpe Brota no barraco que tu vai me deixar forte Brota no barraco que tu vai me deixar forte Se eu fosse preso toda vez, eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu sempre falei que o senhor nunca xereca Me bota e me atravessa Eu falei que o senhor nunca xereca Me bota e me atravessa Toma, 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 toma Sem pensar de soca, 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 soca Sem pensar de soca, 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 soca Deu vala é suco, deu mole é vado Meu Jeff é play, viu? É tu play Segue sem Deus O G do cavaco, o alagoa estourado Plexa desse Perto, o arco é o homem do pé Ela gosta do toma, toma, toma Ela gosta quando eu vou penetrar Ela gosta do toma, toma Ela gosta quando eu vou penetrar Ao som do meu automotivo Ela fica de quatro que eu vou catucar Ao som do meu automotivo Ela fica de quatro que eu vou catucar Catucar, catucar, catucar Mas só catucar, deu no foda com o ladrão É só catucar, deu no ento Só transa com o ladrão Catucar, catuca, catuca Catuca coca rio Catuca, catuca, catuca Catu que dá no jim Mas só catucar, deu no ento Só catucar, deu no ento Só transa com o ladrão Toca, 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 dão Soca, toca, dão, nós só transa com ladrão A VSA de rastreamentos Mago das encomendas Ailton Motocard A gente não tem preconceito Tem vontade O Beto Atos é O homem do velho Ela gosta do tomatoma Ela gosta quando eu vou penetrar Ela gosta do tomatoma Ela gosta quando eu vou penetrar Ao som do meu automotivo Ela fica de 4 que eu vou catucar Ao som do meu automotivo Ela fica de 4 que eu vou catucar Catucar, catucar Catucar, toca, 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 dão, dão Mas só catuca, dão, 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 foda com ladrão É só catuca, dão, nós só transa com ladrão Is so catucat, catuca Dois so trans é com o ladrão Is so catuca, deus doi Só catucadão, nós só transa com o ladrão Quer voar, botei no esporte pro escapamento estralar Troquei no coste, no poste, quem tava lá? Queimamos gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Ela descode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da peste Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco, tira esse roupa, come e tremei Balança bonita, transa na cabine que ela gosta de gritar Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Gilberto Vascozé, o homem do pé Vem pra cá, amplia Visão, eu sou lenda tipo domen Saí de Natal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Ter drugs on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar com aula por mês É só tom, 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 bat, bat, tom, tom Só sai do forro Quando quiser Ter drugs on the table, quer aprender inglês Dois mil e trinta, eu aqui rindo de vocês Faço o bico, ponho lá Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralado Toquei no poste, no poste, quem tava lá Quem mandou gasolina Famoso comedor de prima Sexo, engano, sorriso, me hipnotiza Pisa Sempre quis foder a sua brisa É jefe coste, não tem jeito Teu vale é suco, teu mole é vato O pé do atleta, o homem do pé Isso no paredão se chama Chefe gosta Verão É na praia que ela se amarra Na festinha da lancha e no rolê de jet Dando pala de marquinha broseada Nesse clima tropical, ela se aquece Se deu sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce, sobe a pó, tranca na lancha Sobe, desce a pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet Zoião se desce Desce que desce, desce no jet Desce que desce, a pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet Pensa que vai, vai Desce que desce, desce que desce Desce que desce, a pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet A pó, tranca no jet Desce a pó, tranca no jet A pó tranca no jet Desce a pó tranca no jet Toma Assim ó Tá louca de whisky de Klochimara Essa menina hoje tá bem legal Louca de whisky de Klochimara Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Ó, Breca novinha no grau Só ia um CDS Vai, Breca novinha no grau Breca novinha no grau Toma Breca novinha no grau Ó, ei Tá louca de whisky de Klochimara Essa menina hoje tá bem legal Louca de whisky de Klochimara Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Toma Breca novinha no grau Vá lá Breca novinha no grau Breca novinha no grau Oi Breca novinha no grau Breca Vem mais uma Eu fiz o reggae, convoquei as minas, sapeca Eu fiz uma revoada e convoquei as minas, sapeca Fiquei maluco com tanta perereca Fiquei maluco com tanta perereca Sento o peso da piroca batendo na tua checa Sento o peso da piroca batendo na tua checa Na checa, pois Sento o peso da piroca batendo na tua checa Senta o peso da piroca batendo na tua tcheca E vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma, não para não Isso não para não Vai dar o que falar, viu Tô chupando ela com balinha de ice kiss Só que eu não sei Deus Tô chupando ela com balinha de ice kiss Tô chupando ela com balinha de ice kiss Tô chupando ela com balinha de ice kiss O que é que eu vou fazer, se ela quer me dar Eu não posso negar, eu vou ter que pegar O que é que eu vou fazer, se ela quer me dar Eu não posso negar, vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Eu vou colocar, eu vou colocar Faz a patebeira A patebeira Ei, vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Eu vou, 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 vou colocar Eu vou, vou, vou colocar O Homem do Pé Versão Brasileira Jeff Costa Yeah, yeah Ah, ah, ah Yeah, yeah Pulo na espaçonave Jeff pega o beat e faz a vibe Joguei dez mil conto nessa party Jeff faz tendência, nego Então vem no Tapa, 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 tapa Zoilão CD Então vem no Tapa, 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 tapa Então vem no Tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Eu fumo a L e fico bem, não como reggae de ninguém Só pego o mic e a grana vem, brincando de fazer mano eu enro Eu faço elástico na grana, nem falo da fama Gasto grana em Bahamas, por isso bitch te ama Faça mágica pra você se drogar Imagina esse otário na mirada cá Deixa a contadora ver quanto vai dar Se eu sou com a minha nega é papapá com Rolex, nego Mas nem quantas horas, nego Eu conto nos dedos quantos que são verdadeiros Sou tão novo, nego, fiz a grana desde cedo Sem fazer a grana, pit, eu saí do gueto Abençoado E eu sou abençoado E é abençoado E eu sou abençoado Abençoado E estou venindo E estou venindo E estou venindo E estou venindo Será que é verdade? Quando diz que me ama Eu nasci pra night É difícil entender Será que é verdade? Ou não é verdade? As pétalas de rosas caem sobre a noite E eu sou abençoado 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 Eu sou abençoado Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louco imaginação Hoje no meu barco só vai dar a gente A gente O tempo tá meio frio, mas hoje nós vai deixar quente Deixa quente Ela é muito gostosa, muito maravilhosa Tô impressionado Fui pegar leve com ela, ela pediu até o talo Até o talo Eu me imagino do dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada, eu voltando e tu gemendo Tarde, noite, madrugada Pele na pele, cara na cara Deboando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louco imaginação Eu me imagino do dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pelada, eu voltando e tu gemendo Tarde, noite, madrugada Pele na pele, cara na cara Deboando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louco imaginação Já viu, já viu, já viu, já viu, já viu, já viu, já viu Tão lá na cara Já viu veil, já viu VESTO